Floresce, na orilha da campina, esguipe de copa metálica e esterlina. Das mil corolas saem vespas, abelhas e besouros. Polvilhados de ouro, os enxames no leste, onde vão pousando, nas piritas das acássias amarelas. Dos charcos frios, sobem a caçá-los redes longas, lentas e rasgadas de neblina. Nuvens deslizam despetaladas e altas, altas garças brancas planam. Dançam fadas alvas, cantam almas aladas, na taça ampla, da prata lavada, na jarra clara da manhã. Amanhecer, João Guimarães Rosa. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia. Amém.